E aí galera, beleza? Quem tá falando é o Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de GTA V, pessoal. E no vídeo de hoje, a corridinha Tominac e Alphix, que são os dois maiores criadores de mapas do GTA, eles se unem e fazem uma corridinha a cada duas semanas. E a dessa, a cada duas semanas, né? Então a cada 15 dias. Então a dessa quinzena, essa que vamos jogar agora é uma corrida pra 30 pessoas. E tinha entrado 30 pessoas, a Patifaria lotando serviços. Muito obrigado, pessoal. Vocês são os melhores. E a corrida é GTA. Então assim, vai ser um inferno. Eu não tô nem com vontade de ganhar, eu só quero terminar. Aí ó, já comecei tomando uma encoxada ali, me jogaram na barraca do seu Zé ali, como se eu fosse aqueles brother que tá na primeira fileira de show de rock, tá ligado? Aí vem todo mundo pra cima, tipo... Calma, gente. Calma, calma, calma. Isso, eu voltei. Eu me drogava, tá ligado? Tá. Nossa, por um segundo eu falei, mano... Já sei, eu tô rejando umas gravações. Tá me tirando, né, velho? Caralho. Ah, caralho, mano. Os caras me afastaram do checkpoint e me explodiram, né? É tipo, sei lá. É tipo de dar um soco e te estuprar, tá ligado? Não. Ao contrário, é tipo de estuprar e te matar. É literalmente isso. Tá, que comparação horrorosa. Mas tudo bem. Vamos lá, continua, então. É o inferno, não é... Nossa! Nossa! Olha isso, mano! Você tá louco! O que é isso? O que é isso? É aqui que tem que passar? Será? É, ó. Ah, tá pegando fogo aqui, bicho! Porra, mano! Como isso? O que que é? Eu não sei o que tem que fazer, gente. Ah, aqui atrás tá aberto, ó. Sai! Não dá pra passar aí muita carcaça. Olha isso, namorou, velho! Olha isso, mano! Não dá, não dá. Não dá pra jogar. Ferrou, mano. Que loucura, cara! Vai, vamos, vamos que agora deu. A cada spawn dá pra pegar um checkpoint Porque a gente fica fantasma, né? Então spawnou, pega o próximo Spawnou, pega o próximo É o único jeito... Mano, que loucura! Que mapa insano, velho! Caraca! Os malucos capricharam nessa, sério! Olha a galera correndo, pegando fogo ali Mano, que loucura! Meu Deus, não dá pra andar Alguém pegou o míssil do meu lado aqui Eu tô bem preocupado Nossa! Desviei aqui por fora Nossa! A galera indo a pé, velho! Tem a galera que tocou o foda Tá indo a pé Spawn é mais fácil mesmo Ah, ferrou Puta, ferrou! Não! Eu tava muito perto! Mano, chegou no último ali Fica impossível Porque a galera começa a se matar Bom, vamos tentar ir a pé também Vai, vamos ver se melhora aqui a situação Oh! Eita, porra! Ah, não, brother! Caralho! Aí não vai ter o que fazer, mano Os brother começaram a atirar e fodeu Vamos tentar com o carro de novo Vai, vai, vai Aproveitar com o transparente Bora, 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 bora Ai, caralho! Mas eu consegui se rampar assim Na direção certa Eita, cuzão! Caraca, mano! É impossível! Eu coloquei 30 pessoas se matando Num lugar impossível de passar, velho Cê é louco! Consegui! Puta, deu uma bela passada agora, hein Aí agora Vai, corre! Não, idiota! Olha a demora que o cara... Nem parece que ele tá debaixo de uma guerra, né Peguei Filha da puta, peguei Não, puta que pariu Eu tenho que passar aqui de novo? Você tá brincando com a minha cara? Caralho! Eu tenho que fazer isso aqui duas vezes, mano Os caras são malucos! Foda-se Foda-se Peguei mais um Volta Caralhão! Caralhão! Ganhei muita posição, velho! Ih, consegui, moleque! Ah, não Filha da puta De Jonathan Do caralho! Mano do céu Eu tava indo mó bem, velho Tá, peguei vários checkpoints Fui benzão nessa parada aqui Ah, mas o brother travou ali Sério mesmo Puta que pariu Não vai dar, mano Eu vou ter que chegar muito perto ali Largar o carro Sei lá, é o único jeito Vai com tudo, vai com tudo Vai com tudo pra top Ai, cacete Modo fantasma que acaba em segundos, mano Caralho! O cara me matou no ar, velho! Eu não consigo andar Caraca, esse mapa é impossível Os caras deram o mapa impossível, mano Ai! Cacete! Consegui! Fui! Passei! Cê é louco, Pereira Funk! São quantas voltas isso aqui? Meu Deus! São duas voltas! Ah, olha só a cagada Olha a cagada Vou ficar eternamente aqui Eu vou ficar pra sempre nesse mapa, mano Mano, é impossível esse negócio Cadê? São quantos checkpoints que eu vi ali? São 57 Malandro! Essa é a corrida da história, velho Cê é louco Cê é louco É a corrida... Mano, é sério Eu nunca vi uma corrida tão insana É absurdo E os caras falam que tem que colocar a GTA, né? Isso que é o pior Ai, atravessa Me atravessa, filha da puta! Peguei? Pula Vai de paraquedas Não, não vai dar Fui mal Nossa! O meu carro me atropelou no ar Caralho! Mano, que loucura O que tá acontecendo nesse vídeo, velho? Vai, 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 vai Não para, migul Não para, migul Vai pra cima já, velho Mano, olha Olha o estado dessa... Não, não é possível Sério Olha isso, mano Cê é louco, tio Sério, será que eu tinha... Não, fantasma não Eles mandam colocar a GTA, velho Os caras querem o paguio hardcore mesmo Olha, mas não dá Fica esse bolo de carro Tentando passar tudo ao mesmo tempo Aí fica todo mundo bugadão, mano Olha isso, cara Vai, gente Vai, gente Vai, gente Não! Mano, eu cheguei muito perto de fazer Agora eu acho que eu não vou conseguir mais Chegar nem perto de fazer Pior é que vai se movimentando O bolo de gente, né? Tipo assim Deve ter um cara isolado em primeiro Deve ter um brother isolado em último E ter 80 mil pessoas se matando no mesmo lugar Tá ligado? Então tipo esse bolinho aqui Quando um passar Todo mundo vai passar E vai travar na próxima etapa Tá ligado? Isso que é mais bizarro Aí, ó Não dá, mano Não dá Não dá Eu não consigo andar É sério Que coisa maluca Sério Esse mapa Os caras capricharam, mano Sai! Não dá E perda Não tem o que fazer, mano Eu tenho que ficar respawnando E me jogando na sorte Tá ligado? Tipo Não tem o que fazer Não tem o que fazer, hein? O milagre que eu faço É que vai passar daqui, mano Não tem Não dá Vamos ficar aí Sem pressa Sem pressa nenhuma Tô tranquilão Ai, eu consegui Agora eu consegui É só não errar de novo O que eu fiz na última Ah, você tá me tirando Que eu vou cair errado Aqui nessa caralho Ai, não Cai certinho, ó Ó, 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 ó Eita, cuzão Cê é louco Pereira Funk Tô em 16º de 27, velho Isso terminar 14 Fudeu Então a gente tá perto Aqui da linha de corte Ainda dá pra Ainda tem esperança E chamou Ah, não É sério Que é ali Filha da puta Filha da puta Eu não esperava Eu pensei que era Qualquer lado Eu fui pela direita Ela era pela esquerda Ah, eu tô transparente Ai, caralho A transparência não tá durando 5 segundos, mano Que coisa putíssima Que eu tô ficando Tá difícil essa corrida Já Tá difícil Mas vamos lá Vamos tentando Eu já queria até já agradecer Pelo apoio de vocês Em todos os vídeos, pessoal E eu quero muito Eu quero muito Nossa, sério Esse vídeo Esse vídeo tem que pegar Saúde pra mim Esse vídeo tem que pegar Caralhão Os caras não param, viado Esse vídeo tem que pegar Pelo menos uns 10 mil likes Que é a corrida mais absurda Que eu já fiz Que coisa louca Ah, vamos lá Time, não para Boa, fizemos aqui A curvinha Beleza Nossa senhora As pistas se encontram Olha isso Mano, mano, mano Tô ganhando muito insano Sério Tchau, amigo Antes que você me exploda Eu te explodo Ui, tomei Nossa, eu escutei O míssil Vai, agora volta tudo Agora volta Volta, volta Filho, volta Peguei esse aqui Tem que zigue-zaguear aqui Pra pegar o de dentro Aqui também Peguei esse aqui também Uh Pegamos mais esse daqui Ok Vamos reto Direto e reto Tem que voltar Pra aquele inferno É sério Meu Deus do céu Esse mapa aqui Não devia ser duas voltas nunca Tinha que ser uma volta No máximo É muito grande É muito insano, mano É muito insano Sério Ah, não Lá vamos nós Caralho, caralho Caralho Vai, foi Ah, eu joguei o cara Na direção do negócio No local Tinha que ter passado Por cima dele Ah, que azar da porra É muito azar, velho Tinha que ter passado Por cima dele Não por baixo Por baixo Eu encorrei o cara No lugar que eu precisava ir E eu mesmo não fui, né Eu não consigo nascer Eu não consigo spawnar Vocês estão vendo É insano É insano É insano Sério É o mapa mais maluco de todos Eu estou fisicamente cansado Nesse mapa Porque é muito pauleira Opa, calma Cai direitinho Vai Cai isso, garoto Bonitinho Cai com calma Vamos spawnar Agora a gente está transparente E agora é por que lado Por que lado É pelo direito agora Agora a gente vai É de spawnar caindo É muito inteligente O spawn desse mapa Ele de spawn a gente caindo Caindo, vai Vai, 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 vai Ô, caceta Pior que eu explodir os caras Tipo, ah, sou malandrão Vai explodir os caras Só que eles me ferram Porque agora eles vão ficar Spawnando de frente pra mim Puta que pariu Não dá Cá estamos nós de novo Presos no mesmo trecho Não deu Ah, eu pensei que ia ter chance Ainda não dá Mano, eu tenho O pior de tudo É que tem que passar rápido Porque você tem que saltar, velho Ai, cacete Olha isso, velho Na moral Na moral Na moral Eu já vou spawnar Segurando o triângulo Ó, porque já não dá Entendeu? Então eu vou ter que alinhar Aqui e jogar pra esquerda Agora foi Ah, puta que pariu Que raiva, mano Não vai Não vai, jovens Vai, time Ah, clã Não faz isso, velho Ele é muito difícil Eu estou muito desistindo Esse mapa aqui Está me dando vontade De dar rage E pior que eu estou bem Nossa, que mapa Desgraçado Mano, sério 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 Eu não sei se esse é o melhor Ou o pior mapa Que eu já joguei Mas ou ele é um Ou ele é outro Ou ele é Olha, não dá, mano Não dá As galera vai um de frente Com o outro E não rola tipo Ah, eu vou pra lá direito Você vai pra esquerda Não, todo mundo quer ir Pelo meio do ladrão Consegui Consegui Puta que pariu Consegui Que cagada da porra Ai, me livrei Nossa, agora dá pra respirar Até terminar de dar a volta Mano do céu Esse mapa aqui Não devia ter duas voltas Nunca 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 Porque não tem fim Ele simplesmente não tem fim Se você colocar duas voltas A gente vai tentar Eu acho que agora Como está grande parte Da galera presa ali Vai facilitar um pouco Aquela primeira etapa Mais difícil E talvez aquela galera Trave de novo Num outro ponto ali Sei lá É esperança Porque assim O mapa, mapa mesmo Tá Me fala Me fala se um cara Desse tem mãe Não tem mãe Um cara Desse não tem mãe Só é a única explicação Que eu acho Pra vida de um cara Desse É ele não ter mãe Aí vou Caímos aqui já direitinho Pegamos o segundo Mais um checkpoint Cara, que mapa irado Né mano Ó, eu vou te falar É Alphix e Tominac Né É um mapa difícil É, mapa que dá raiva É Mas é um mapa Realmente muito foda Saltos excepcionais E animal Animal Estou pirado no mapa Vamos ver se a gente consegue Fazer aqui direitinho Fiz direitinho aqui Ó, já vou pegar o próximo aqui Já vou cair com o carro Alinhadinho pela esquerda Ah, porra avião Sério que se tem uma parede invisível Desse tamanho Embaixo de você Que coisa feia Né GTA Caralho Pelo menos Passar embaixo do avião Deveria, né Tudo bem Tudo bem A pista tá indo maneira Até agora A gente já vai fazer A nossa primeira volta aqui Cadê Cadê Tá aqui o checkpoint Eu perdi ele temporariamente Estamos continuando aí Na batalha Etapa por etapa Centímetro por Ué 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 Agora eu perdi feio aqui Jovens Agora me sentiram Um labirinto Jovens Cadê Esse Quantos checkpoints Aí já vai acabar Vamos fazer a primeira volta Era por fora Que eu deveria ter ido Ok E falta um checkpoint Que é em cima aqui Do mercado Do mercado Ó Do hangar E a gente já vai finalizar A primeira volta E vamos entrar na segunda Jovens Essa é a parada Entendeu Não acabou ainda Não acabou ainda Estamos em 11º de 27 pessoas Que é um bom resultado A gente tá aí numa distância segura Do MC Mas é difícil ainda Não tá fácil né A gente tem que ir Voltar e fazer aquele zigue-zague Agora duas vezes Fazer a parada da ponte Duas vezes também É É uma pista Para Diego Caralho Caralho Diego Que cara chato Eu não quero andar com você No intervalo não Parça Meu Deus O cara já explodiu Seis vezes já Sem necessidade nenhuma Mas tudo bem Agora é o inferninho Agora é o inferninho Não calma É o Diego Olha só É muito pentelho Ele vai me explodir de novo Ele vai me explodir Caralho Tudo bem que agora Aqui tá 3x2 Eu explodi ele duas vezes Já é algum momento aleatório Da jogatina Que eu não sei qual que foi Mas enfim Eu sei que eu preciso passar Disso aqui logo Porque essa aqui é a parte Mais difícil do mapa Ai 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 Eu vou ser explodido agora Sabia Eu sabia que eu ia ser explodido E eu fui de novo Pelo Diego Diego O cara me ama né Ele tem uma foto minha No quarto dele E fica batendo ponheta Olhando para mim Peguei vai Foda-se Vai Vai na correria Na correria Vamo 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 Pega aqui Pega aqui Boa vamo Boa volta pra Tiff Volta pra Tiff Ó o Diego ali ó Loucão pra me explodir de novo ó Ó ele voltou pra me matar mano É brincadeira um negócio desse né Cacete Leque Muito amor Peguei Peguei Não peguei Não sei Caralho Beleza Peguei Vamo lá É só fazer agora aqui a volta É ou não né Ou eu não vou conseguir de novo mano Se é aqui que tá vazio Tá desse jeito Imagina lá fora Lá na rampa lá Que vai estar em perna Que vai chegar a galera Que tá presa lá E vai chegar a gente Que tá aqui agora Ah seu tremendo Filha da puta Errei Mirei nele agora Mas mirei assim Mirado Sabe Não foi aquele misto de falar Vou explodir alguém Vou explodir o Diego Agora deu merda Agora deu merda Cai bem no lugar ruim Ah filha da puta Velho Caralho É tão difícil fazer as coisas nesse jogo Quando você faz e dá errado assim É realmente uma sensação De ódio profundo no seu coração Sabe Dá muita raiva Mesmo Agora vai 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 carrinho Cacete Beleza Caralho O killer Mano O killer Jogou ping pong Agora comigo Cacete Vai Se joga aqui de frente Boa Pato Fields Boa Pato Fields Ai tá vazio Cara Eu nem acredito Eu nem acredito Que a gente vai fazer isso aqui De primeira Minha nossa senhora Que absurdo Peguei Puta Agora posso até morrer Tá louco Nossa A parte mais difícil da pista Eu fiz de primeira Ai 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 Agora aqui Tá vazio de novo Jovens Não 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 Bate em mim Não Bate em mim Não 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 Eu tava indo tão bem Velho Quase desviei dos caras Ali Agora foi Conseguimos De first Ah não O cara spawnou Contato O cara tem que spawnar Invisível Filha da puta Caralho GTA Você tá me tirando Velho Caralho Tá me tirando O cara spawnou Com contato Brother Ah minha nossa Velho Minha nossa Agora foi Filha da puta Fiz Ou não Puta que pariu Olha isso É muito azar É muito azar É muito azar Não pegar isso Ah Mano Sério Quando eu jogo O mapa desse Eu nunca mais Abri o GTA Eu vou ser honesto Com vocês Eu nunca mais Tenho vontade De jogar Watch Dogs Mas não tenho vontade De jogar GTA Tenho vontade De jogar Pow No celular Mas não tenho vontade De jogar GTA Dá vontade Muito de morrer Eu preferia Muito estar morto Aí Porra Foi Não dá a volta Por aqui Aqui no telhado É tranquilão Dama em 12º A posição melhor Piora o tempo O tempo inteiro Mas eu acho Agora sim Só falta Uma etapa Difícil Desse mapa Que é a próxima É a próxima Dá dó A gente explode Os caras A gente percebe Que a gente Explodiu um cara Que não estava Filha da puta Com a gente Até agora Aí bate o arrependimento Sabia E agora Vai querer me Filha da puta Porque eu explodi ele Vamos ver Pega aqui Boa time Boa time Caralho GG Agora é GG Aqui ó É só se jogar aqui Ai Eu quase trompei O canal Que ódio Calma De novo Se joga Ó Esse vídeo Pra quem gosta de vídeo longo Esse aqui agora Foi no capricho Ai 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 Cacete Calma Respira Vamos lá Joga tudo aqui Ai Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Eu travo toda hora Agora vai Agora vai Agora vai É só esse salto Sai Diego Sai Filha da puta Sai Não Não Ai Ficou muito perto de mim Eu passei a mãozinha assim Eu senti o O dedinho Resvalando ali Não sai Não sai O Jonathan Me matou nove vezes Seu cuzão Sai Sai todo mundo Dessa porra Seus puto Ai meu Deus Eu vou pegar Não Não é possível Eu fiz direitinho Eu fui um pouco torto Eu fiz direitinho Não pode ser tão difícil Vai Não Filha da puta Espera Parado Pra ter contato Pra bater na gente Ai Não É a reta final Praticamente a reta final Vai garoto Eu travei Eu não vou alcançar de novo Não Que tortura Velho Que tortura Que é esse mapa Meu Deus do céu Ai Que delícia Cara Peguei Eu não peguei Eu já fiz o mesmo salto dez vezes Eu não consigo pegar aquele negócio que tá ali na bolsinha do nariz, jovens Eu não consigo Eu não consigo Agora foi, hein O carro não chega, véi O carro não chega, oficialmente o carro não chega Eu tô abrindo mão da vida Eu acho que eu vou acabar isso aqui e vou pular da janela Acho que é a única coisa que a Biba se fazer uma situação dessa, olha aí Não dá, não dá, não é possível Último gameplay GTA do canal, entendeu? Aqui não dá, velho Ó, eu vou tomar NC, tô em 16 agora Tô em 16 e quem tá na minha frente passou dessa etapa desgraçada aqui, ó Não tá, não tá, mano Vai, vai time Vai time Vamos, clã Ah, velha da puta, pega isso aqui, pelo amor de Deus Eu peguei, eu peguei Eu peguei outro aí de seguida E agora a gente vai alinhar aqui e jogar pra direita aqui, ó Minha nossa, décimo primeiro de novo Eu não acredito nisso, mano Eu não acredito, sério Eu não consigo acreditar Ai, agora a etapa tranquila do mapa É difícil, é Mas agora é só finalizar, senhores Se você gostou do vídeo Dá o seu joinha Um comentário, né Adicione a sua favorita Se inscreve no canal Manda pra um amigo Eu mereço Eu mereço que você chame um novo amigo pra parte de faria Quero bater 4 mil inscritos hoje A média tá sendo 2 mil Hoje eu acho que a gente podia bater 4 Eu acho que a gente podia bater 4 mil, entendeu? Eu mereço Depois dessa corridinha aqui Você tem que concordar Você tem Toque seu coraçãozinho Veja tudo que eu passei E reassista o vídeo Reveja esse vídeo Veja por tudo que eu passei Cada etapa de dificuldade, de sofrimento Vou tomar outro Eu vou tomar outro Aê, joga a missão no patife Pô no mundo agora Vem todo mundo Todo mundo que for passar aqui Solta um missão em mim É a nova regra do jogo Não pode fazer esse salto Sem jogar um missão no patife Ai, ai, eu errei Eu errei Dá pra pegar assim, ó Vamos ver Não dá Não dá Tem que fazer um salto, jovens Só que eu não consigo Porque toda hora Alguém joga uma bomba em mim Assim Tá complicadíssimo A vida Não dá Não dá Pra pegar Pra pegar Sem me foder Ó o cara ali já com a bazuca Ó o cara com a bazuca Ó o cara Saiu do carro com a bazuca ali Tá querendo sacanear, jovens Saiu do carro ali Aí, peguei Dez vezes O Jonathan Me matou dez vezes Esse amigo Esse amigo não tem mãe Não tem Não tem mãe Não pode ter Uma pessoa que tem mãe Que tem um amor materno Na vida, né Leitinho e tal Não faz isso Com os amiguinhos, né Não faz Vai, se joga aqui Tô na linha de corte Ainda do NC Eu não vou tomar NC Nesta porra Peguei mais um checkpoint Estamos em décimo Terceiro Vamos caprichar Vamos tentar acertar o dedo Aqui agora Nessa etapa final É uma etapa importante Da pista Senhoras Aqui, ó O plus Aí, eu passei por fora De novo aqui Ah, é brincadeira Não é brincadeira Filha da puta Não Não dá, velho Não dá Não dá Não dá Não dá A pista não tem fim São 22 minutos Eu vou colocar na íntegra Eu faço questão de colocar na íntegra Vocês vão passar por cada segundo Dessa pista comigo Não vai ser só eu Que vou ficar aqui Horas Numa pista Na última pista Que eu vou jogar de GTA Vocês sabem que é mentira, né Tem 40 pessoas Ali ao redor Da última rampa Ó, o Jonathan já saiu do carro dele 30 segundos pra eu tomar a ANC Se eu não conseguir fazer esse salto agora Que tem uma carcaça de carro na frente E o Jonathan querendo foder tudo aqui Eu vou tomar a ANC E eu fiz, jovens Eu consegui Aleluia Eu consegui, jovens Eu não tomei ANC E é assim que vamos terminando esse vídeo Eu espero que vocês tenham gostado Se você não esquece de deixar o seu joinha Seu favorito E se inscrever no canal Pra muito mais conteúdo Muito obrigado Por ter ajudado até aqui Um abraço do Patós Da próxima E valeu